Em Santa Cruz do Capibaribe, uma das três barragens que abastecem o município e parte da região está com apenas 2% da capacidade. Os comerciantes e a população estão muito preocupados com a situação. Fernando compra água toda semana porque nas torneiras demora muito para chegar. Aqui já passa mais de 15 dias para chegar a água. E quanto é? Chega a 15 reais um caminhãozinho da água desse. O bairro que ele mora faz parte de um rodízio feito pela Compesa para dividir água pela cidade. É que das três barragens que abasteciam o município, uma, a de Poço Fundo, praticamente parou de funcionar. Desde julho, ela manda água apenas para Jataúba. A barragem tem capacidade para 27 milhões de metros cúbicos de água. É difícil de acreditar, mas esse local onde estamos fica totalmente submerso em tempos normais. Hoje, é possível até encontrar essa areia muito seca. E olhando desse ângulo, a gente observa naquela torre a marca que a água atingia. O que sobrou é apenas 2% da capacidade total da barragem. E é praticamente lama. A Compesa está tendo um custo maior para tratar, né? Porque devido à concentração de sais, devido à redução da quantidade de água em si, a gente está tendo um custo maior de tratamento, mas a água sai na qualidade para uso doméstico. Até quando dura essa água aqui? A gente estima entre 15 a 60 dias essa água para ficar aqui. Então, se em janeiro chover, a gente está resolvido o problema. O reservatório está quase vazio por causa da estiagem. Este ano, choveu até agora 232 milímetros em Santa Cruz do Capibaribe. 66% a menos do que em 2011, que choveu 685 milímetros. A falta de água também chegou ao Moda Center, um centro de compras com mais de 10 mil pontos de vendas que funciona como um motor para a economia da cidade. E para evitar que a água se acabe de vez, a gerência passou a controlar o uso dos banheiros. A gente está restringindo o horário de banho. Só está liberando banho a partir das 18h, 18h22, justamente para economizar água. O local tem 36 cabines de banho instaladas em 16 baterias de banheiros, como essa. E por hora, 500 pessoas entram aqui e gastam mais de 50% da água de todo o centro de compras. Os reservatórios são capazes de armazenar 400 mil litros, suficientes apenas para 4 horas de funcionamento. Em dezembro, se espera que 90 mil clientes venham ao Moda Center em cada dia de venda. E se o abastecimento não for regularizado até lá, pode prejudicar o comércio. Nós recebemos um público muito grande de todas as partes do país, principalmente nessa época. E atrapalha o comércio porque nós oferecemos uma estrutura muito boa. De lanchonete, restaurantes, oferecemos banho nos nossos banheiros. Então, isso traz um certo conforto para o nosso cliente.